E aí, galera, beleza? Eu sou o Will do Will Versus e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E dessa vez, galera, o episódio... Eu não esqueci de olhar qual que era o episódio, mano. Aí, peraí. Eu sempre esqueço, cara. Aí eu vou lá no meu canal, ver o último postado pra ver qual que é, porque eu nunca lembro, mano. Deixa eu ver o último postado. Foi o 5. Então vamos pro episódio 6 da terceira temporada de Tokyo Revengers, no último episódio. Foi muito triste, né? Por causa da morte da Emma Sano, né? E eu odeio o Kizaki. Eu já falei que eu odeio o Kizaki hoje? Vocês já falaram que eu odeio o Kizaki hoje? Pois é, mano. Quem falar que gosta do Kizaki vai levar... Tô brincando, tô brincando. Mas, enfim, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assina o sininho. E, é claro, se você quer ver esse episódio, assim como todos os episódios dessa terceira temporada de Tokyo Revengers, já deixa o seu... Já deixa a sua inscrição e, é lógico, se torne membro de Prata ou Superior, porque assim você consegue tá vendo todos esses vídeos sem censura lá no nosso Discord, tá? Lá no servidor do Discord. A gente sempre coloca tudo que a gente vê em live, é... Tudo que a gente tá trazendo ultimamente aqui no canal, a gente também coloca lá, é... Essa opção pra vocês verem sem censura. Então, muita gente não gosta de... Do som baixo, porque a gente tem que colocar por causa dos direitos autorais. Enfim, tem essa opção também. E aí você vai tá apoiando diretamente o crescimento do canal. Fechou? Sem mais delonga, bora lá pro React. Bora lá, então, de play! Vamo se bora! Vamo ver o que vai pegar nessa bagaça. Olha o miserável aí. Miserável. 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 O que é isso? Eu não tenho nada de ver se eu me engano. Mas eu tenho que ficar com a sua habilidade. É isso aí. Eu tenho que ter que mudar o meu caminho. É isso aí. É um problema. Eu tive que fazer uma pesquisa que eu estava fazendo um projeto com a droga que eu estava fazendo. Eu estava fazendo um projeto com a droga que eu estava usando. Eu estava fazendo um pouquinho mais de um problema. Eu estava fazendo um problema. Não parece ser nada especial. E aí 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 Nossa, tem que dizer que é muito louco, né? E aí 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 Tipo, não sangue, mas porra, tipo... Bom dia, venho buscar-te, está bem? Hã? Pô, é ciúmes, é isso? Meu Deus, mano! Que que é isso, meu amigo? Não pega viagem, você é maluco? Doido de pedra? Lunático, mano! Que viagem é essa, cara? Doentio? Tente se for capaz, ô seu lixo! Sai fora! Só tem gente doida nesse trem? Tá maluco, ô? Que isso, mano? Eu nunca vi um ciúmes tão divertido igual esse! Toma, é todo teu! Meu Deus, mano! Bora lá de play! Rise against... Against... Sei lá como que ele é em inglês... Nosso Drakim, mano! Nosso Drakim, mano! Isso que é foda, né, mano? Porque esse negócio de gangue... De querer fazer esses bagulho... A corda sempre rebenta pro lado mais fraco, né? Ela não tinha nada a ver, mas por ser... Sei lá... Gostar... Tipo... Por fazer parte... E ser irmã dele... De quem o Mike é e tudo mais... Ela tomou. Sabe de graça. Nessa imagem do Mike tá muito roda. Vem lá fora um instante. Nessa imagem do Mike tá muito roda. Eita! 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 Ele não teve culpa não, mano. Nossa. Estorra Geek! É meu porquê! Eu não estava para o meu mais perto! Não é meu porquê! 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 Eu sou o meu! Eu sou o meu! Eu sou o C16! 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 É meu porquê! É meu porquê! Tá com legenda de português de Portugal, né? Tá estranho. Sabia, velho! Tá meio estranho a forma falada. Deixa eu trocar! Beleza! Mas enfim... Eu percebi isso na hora! Mas enfim, bora! Legenda de português de Portugal é foda! Patin foi preso! Nossa! Estranho, você está morto! Estranho, você está morto! Vai! Estranho, você está morto! Não está, né? Não tem como, mãe! Todos vocês são responsáveis, mano! Todos vocês! Querendo ou não! Porque vocês apoiaram vocês e tudo mais, essa gang e tudo mais e é isso, mano! Infelizmente, mano, uma coisa que a minha mãe falava, que eu fico guardando minha mãe fala assim quem mistura com bosta, bosta é! Você pode não ser errado, mas se você ficar junto, perto uma bala você pode receber de graça, qualquer coisa pode se receber de graça, tá ligado? E foi o que aconteceu! Ela não era da gangue, ela é irmã do Mike, que é líder de uma gangue e por causa disso ela tomou, tá ligado? Então, tipo, todo mundo é culpado, sabe? Todo mundo! Se for olhar para esse lado, né? Mas o maior culpado é o Isana e o Tatakizaki, né? Mas... Enfim... Eu não posso ter que ter que ter que ter que ter. Eu não posso perder nada, então eu não posso ter perdido isso. ... Eu vou ter que acabar... Eu não posso mudar o futuro. Ei, eu não posso ter que acabar com os outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos, Takimichi Vamos, Takimichi Pelo amor de Deus, vamos dar um papo em alguém Se ele é lindo Se o Takimichi Se a primeira pessoa que o Takimichi desse uma surra Fosse o Teta Kizaki, mano Se ele é lindo, mano Façam acontecer, pelo amor de Deus Eu tô três temporadas superando alguém Ou algum coro do Takimichi, mano Mano, muito da hora esse episódio Eu imaginei que o Takimichi Ele iria tomar a frente, né? Deixa eu ver se tem cena pós-crédito Tem cena pós-crédito, mano Bora Por que ele matou? Ele tá com sangue no... Enfim Mano É... Véi, eu quero muito o Takimichi... Véi, eu imaginava, né? Que no caso o Takimichi Ele ia... Ele ia tomar as rédeas, né? Da situação Meio que liderar Ele liderou ali, né? Porque se não fosse ele Cadê ele tomar? Não ia ter tomando, tá ligado? Ele e o Shifuyu E foi legal que graças a ele Os caras ficam... Tipo, nossa É mesmo, né? Ele nunca dá pra trás E a gente tá aqui Que nem covarde, tá ligado? Dependendo do Mike e tudo mais Mano, muito legal, véi Por mais dos erros É... Por mais que tenha furo de roteiro Eu acho a construção do Takimichi Muito foda, mano Eu acho ele um personagem Muito humano Que a gente sempre espera Algo mais E a gente não tem Porque o cara é humano Tá ligado? O cara não foge da curva Sabe? Se de um lado a gente tem Um cara que é surreal Que é o Mike Que é um cabuloso Que faz tudo Que... Que... Um humano não pode fazer Tem o Takimichi Que mostra o que é ser humano Tá ligado? Então eu gosto muito Dessa construção Porque tá sendo muito devagar O que não é um ponto ruim Porque é muito sincero E verdadeiro, tá ligado? Eu não canso de falar Eu comecei esse react Pra quem tá chegando novo, véi Tem todos os episódios Desde a primeira temporada E quem assistia eu lá no começo Sabe que eu não gostava do Takimichi Eu falava mal dele mesmo Só apanhava Hoje em dia eu ainda zoa Que ele só apanha mesmo Mas, pô, mano Olha a evolução Tipo, devagar, devagar Devagarinho E foi E olha a posição que ele tá hoje, mano É... Líder Aí da Black Dragon, né É... Liderando a Tomã Tá ligado? Convencendo os caras A lutar sem o Michael Draken, mano Mano Muito foda mesmo Eu só quero mais construção Mais crescimento Do Takimichi Porque ele é muito foda, mano Ele é muito foda Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça Se você quer ver A temporada toda Já tá disponível Sem censura Lá no nosso servidor Discord Para os membros de Prata Ou Superior Assim como todos os outros vídeos Que a gente vê Em live também Fechou? Então se você quer ajudar A gente crescer no canal Melhorar o conteúdo aqui também É... Hoje eu tenho um outro emprego, né? Então... É... Em todas as redes sociais Mas pra isso Eu preciso da ajuda de vocês Compartilha esse vídeo Com seus amigos E tudo mais Tamo junto Tamo chegando aí A 8K, né? Então conto com a ajuda De vocês também E é isso, galera Tamo junto Valeu, falou E até mais Fui! Música